A paz dentro de... Irmãos, sejam todos muito bem-vindos à nossa Comunhão Espírita de Brasília. Assim como aqueles que nos veem e nos ouvem pela Rádio Comunhão no YouTube. Que esta noite seja uma noite de harmonia, de paz e de muita alegria, não é mesmo? Aqui estamos para ouvir a nossa irmã, Maíse, com o tema Arrombando a Porta do Céu. Quem será que vai arrombar, não é? Bem, para iniciar, nós vamos fazer uma prece, mas eu vou pedir licença ao autor da prece, que é o nosso irmão escritor José Carlos de Luca, no seu livro... Espera aí que eu esqueci. Levantar e Seguir. No livro dele, ele coloca essa prece e eu achei muito bonita, mas muito significativa. Então, eu trouxe para os meninos de sábado da Maíse, tá bom? É um presente que eu quero dar a vocês, porque é uma prece muito sentida, muito simples e muito do coração. Eu espero que vocês sintam essa energia como eu senti quando li a primeira vez. Então, a prece não é minha, é do José Carlos de Luca. Então, vamos a ela. Vamos lá com a Ave Maria, por favor. Ele diz o seguinte. Senhor, hoje, mais do que nunca, preciso sentir que você é meu pai e que, por isso mesmo, está ao meu lado nesta hora em que me vejo fraco e impotente. Quero e preciso senti-lo perto de mim, torcendo por mim, ajudando-me a vencer os desafios que estão no meu caminho. Com você eu sou forte, com você eu sou sábio, com você eu vou adiante. Faça-me sentir hoje, querido pai, que estou sob a mira do seu olhar amoroso. Que a sua mão me guia, que suas palavras me orientam e que a sua luz me protege. Falam que você é como o vento que tudo toca e eu creio nisso. Que o vento do seu amor passe agora por mim, levando embora os pensamentos e sentimentos negativos que me enfraquecem. Refrigera minha alma, Senhor, alivie o peso das minhas aflições, cure as minhas enfermidades, restaure em mim a certeza de que os problemas são nuvens que surgem, ensombram e passam. Desperte em mim a compreensão e que sou seu filho, criado a sua imagem e semelhança, e que dentro de mim eu já sou, em ponto menor, a expressão da sua divindade. Faça-me expressar essa diminuta parcela de luz, e assim minhas aflições cederão lugar à paz interior. Assim seja. Então, meus irmãos, nesta noite, desejo a todos nós muita paz, muita harmonia, e que as palavras desta prece do nosso irmão De Luca caiam como um bálsamo em nossos corações, aliviando as nossas dores, os nossos problemas, as nossas dificuldades, porque todos nós temos as nossas dificuldades. Então, que Jesus, o grande médico, o grande amigo, o grande amigo de todas as horas, esteja sempre conosco, principalmente naquelas horas em que nos sentimos sozinhos, largados, nos sentimos abandonados, mas não estamos. A mão de Jesus está sobre nossa cabeça, está dentro do nosso coração, nos trazendo paz, nos trazendo alegrias, nos protegendo, nos fazendo ver que o sofrimento existe, mas é para o nosso próprio benefício. E assim, meus irmãos, nesta paz que nos invade neste momento, pensando em Jesus, na sua beleza de energia, amando-o a todos os seres humanos, ele nos deseja muitas alegrias, muita compreensão e tomemos essas bênçãos e vamos doar em nome do amor, em nome da fraternidade. Nós precisamos de amor, sim. Nós precisamos de compreensão. Nós precisamos de humildade. E é por isso, Mestre, que hoje estamos aqui, todos reunidos, como irmãos, cada um sentindo dentro do seu coração essa mensagem de luz, essa mensagem amorosa que nos chega neste momento. Então, que Deus, em todo o seu poder infinito, nos promova alegrias, saúde, bem-estar e muita, muita compreensão. Porque se nós erramos, nosso irmão também erra. Então, nos demos as mãos e sejamos sempre fraternos, como Jesus nos ensinou. Assim seja. Muito obrigada. Vamos passar a palavra à nossa irmã Maíse, que está aqui prontinha para falar como arrombar as portas do céu. Meninos, sou Maíse. Engraçado que hoje eu estava em casa e pensei, oh, meu Deus, eu tenho que dar um jeito de que outras pessoas assumam o primeiro sábado à noite, porque já são 47 anos e eu estou inconveniente. Quando eu entrei aqui e vi vocês, eu falei, gente, alguém avisou esse pessoal, vocês não têm nada melhor para fazer num sábado de sete às oito? Quando vocês chegarem do lado de lá, vocês já usam isso. Olha, de sete às oito, no primeiro sábado do mês, eu estava lá. Isso vai abrir alguma porta. Ontem eu fui ao terraço shopping, como é bom, né? Você ir ao shopping, olhar, precisar de tudo, mas não ter dinheiro para comprar nada. Mas foi muito engraçado, porque as pessoas me olhavam, aí iam chegando perto. Você não é a Maíse? Eu falei, só. Aí eu sentei para tomar um caputino e pensei comigo. Quando a sétima pessoa vier perguntar se eu sou Maíse, está na hora de ir para casa. Pois a sétima veio. Eu já estava contando. E no mau humor danado, porque abri um biscoito mineiro no terraço maravilhoso, e eu só pude tomar um caputino e beber água. Aí, claro, olhando o meu tamanho, o rapaz já falou, temos coisas deliciosas. Eu falei, eu sei, meu filho, lá no sudoeste onde eu moro tem um biscoito mineiro também, mas eu tenho uma delícia para falar para você. Eu tenho diabetes. Há 17 anos. Aí ele, ah, perdão. É duro, viu? É duro você vir para resgatar. E pensando nisso, o nosso tema de hoje é arrombando as portas do céu. Essa frase foi dita pelo Chico quando um número enorme de mães que haviam perdido seus filhos começaram a procurá-lo em Uberaba no início da década de 70 do século passado. Mas era muita gente. Eram pessoas de outras religiões, levadas por amigos espíritas. Eram pessoas sem religião nenhuma, porque quando você perde um pedaço de você, que é perder um filho, você tem que encontrar um apoio. E quando as mães saíam decepcionadas, porque, obviamente, as almas suicidas, por exemplo, não tinham condição imediata de dar uma mensagem. E era enorme o número de espíritos sofredores que também não podia se comunicar. Ele disse, a prece de uma mãe arromba as portas do céu. Aquilo que uma mãe pede para um filho pode passar o tempo, mas se realizar, porque as forças do bem têm carinho por aquela perda tremenda que a mãe não consegue suportar. Ficou famoso o caso de dona Yolanda César, mãe de Augusto César. Durante quatro anos, ela levou um monte de gente que havia perdido os filhos e ela nunca recebeu uma mensagem. Você começa a ficar desanimada. Até que, depois de quatro anos da morte de Augusto, de madrugada, Chico, mais feliz do que ela, junta os papéis da psicografia e diz, Yolanda, essa é para você. Finalmente, Augusto César havia se comunicado. E, claro, depois ele escreveu até livro através do Chico. Mas não foi mole para ela e ela desencarnou há poucos anos, já muito idosa. Primeiro, ela não era espírita. Segundo, ela duvidou até da existência de Deus quando o filho desencarnou. E ela levava as pessoas para o Chico sem receber nenhuma palavra do Augusto. só depois de quatro anos é que ela conseguiu. As quadrinhas, aquelas quadrinhas, embora desiludida, alma cansada sincera, por muito doa a vida, não desanimes, espera. Foram as últimas coisas que o Chico psicografou, porque ele já estava muito idoso, muito doente. E aí surgiu um problema. as mães, não só aquelas que recém haviam perdido seus filhos, mas aquelas que há muitos anos frequentavam e volta e meia recebiam alguma mensagem, começaram a exigir que os filhos se comunicassem novamente. E o Chico não tinha mais como, porque mediunidade vem da nossa energia, do nosso ectoplasma. por isso é raríssimo você encontrar, por exemplo, um orador que aos 90 anos faz uma palestra. Porque é toda uma energia que você deixa de ter, porque o seu corpo físico está envelhecendo. Ora, Chico morreu com 92 anos, mas bem antes disso, as mães iam lá e tinham brigas com ele. Elas brigavam sozinhas, é claro, pela pessoa que o Chico era, mas exigiam que os filhos se comunicassem. E o Chico não podia mais, não havia como acessar a mediunidade dele a dos amigos espirituais e muito menos de jovens desencarnados. Então, o que os espíritos fizeram? Começaram a psicografar pequeninas quadras para dar mensagem àquelas mães, mas elas não aceitavam. Elas queriam o filho e foi uma época difícil, a época final da vida do Chico, porque elas queriam receber do filho mais uma palavra. as famílias criaram muitos centros de ajuda. Isso eu queria comentar com vocês, porque os próprios filhos, quando davam mensagem, diziam, minha mãe, meu pai, ajude as pessoas, consiga uma forma de ajudar na nossa cidade, onde nós vivemos, tem tanta necessidade. Aí as famílias começavam, principalmente, claro, as que tinham muito mais recurso, começavam a fundar casas espíritas, começavam a fundar grupos de apoio às pessoas necessitadas, e isso se espalhou e existe até hoje, porque os filhos queriam que seus pais suportassem a dor agindo para o bem. e, por isso, o Chico diz, que dizia, que quando nós oramos, quando nós ensinamos nossos filhos e netos a orar, nós estamos criando uma total sintonia daquela alma com o espaço e vamos ensinar a eles a ter uma saúde real, que é, através da prece, se energizar completamente, para as horas felizes e para as horas difíceis também. Nos campos de concentração, na época da Segunda Grande Guerra, todos que estavam lá e foram pessoas das mais diversas espécies que ficaram anos presos aguardando uma libertação, eles oravam toda noite, baixinho, cada um dentro da sua convicção, para suportar tudo o que acontecia. E uma senhora que foi entrevistada pelo cineasta Steven Spielberg, quando ele estava organizando depoimentos para a lista de Schindler, esse filme impressionante até hoje, ela comentou que, à noite, eles se reuniam e cantavam uma música que os judeus ensinaram para as outras pessoas que diziam, Deus, por que não escutas as nossas preces? Por que nos abandonaste? E um senhor sobrevivente de Auschwitz contou que ele tinha 11 anos ou 10 anos e foi separado dos pais naquela fila quando as pessoas desciam do trem para serem selecionadas, ou para o trabalho ou para a morte. Ele era filho temporão e os seus pais já eram de idade e imediatamente foram colocados na fila para morrer. E ele procurou pelos pais o dia inteiro, não os encontrava e foi perguntar a um soldado alemão onde os pais tinham sido colocados. E o soldado, ironicamente, apontou para a fumaça que saía dos fornos crematórios e disse, aquela fumaça são os seus pais indo para o céu ou para o lugar onde você acredita que eles vão estar depois de mortos. Mais tarde, ele veio a saber que muitos eram colocados nos fornos ainda vivos. E ele orou até 1945 quando foi libertado para que isso não tivesse acontecido com seus pais. Orou profundamente. Toda pessoa que sofre, que espera, ora com todas as forças da sua alma. E muitas vezes a resposta não é o que nós pretendemos, mas sempre vem. Muitas vezes é solidão, é desilusão, mas a prece sempre nos comove, nos sustenta, chega até o mundo espiritual e lá os nossos mentores encaminham são os nossos pedidos para os nossos protetores espirituais. Aí você deve estar pensando, meu Deus, que coisa linda. Aquele pai nosso que eu faço em meio segundo, sem nem saber o que eu estou prometendo de verdade, chega nas altas esferas. Não chega, não. os Espíritos dizem que tem prece que a gente faz sem nenhum coração, sem nenhum sentimento e que não passa do teto do lugar onde nós moramos. Então, vamos ter um real sentimento para pedir e, como dizia Emmanuel, vamos nos esvaziar para nos encher de Deus, mesmo que a resposta as nossas orações não seja aquilo que nós queríamos, que nós pretendemos. Há duas ou três semanas atrás, um Espírito manifestou-se num grupo mediúnico aqui na comunhão e um amigo me contava, vamos tomar café da manhã juntos, e ele me contava que o Espírito apresentou-se como tendo sido um judeu em outras vidas, e ele sabia que nós estávamos todos acompanhando pela TV o impacto desta guerra que começou há quase um mês atrás. Mas que ele queria fazer um pedido, que mesmo que nós olhássemos aquilo diariamente, acompanhássemos os noticiários, que nós fizéssemos a nossa oração não simplesmente para aqueles irmãos principalmente as crianças que estão desencarnando, mas que nós pedíssemos as forças maiores que eles, e ele se incluiu, os desencarnados que estão naquela região para retirar do corpo físico as almas que estão desencarnando, conseguissem fazê-lo, porque porque eles não estão conseguindo, porque ódio, não importa de que lado venha, é uma coisa que nos magnetiza de tal maneira que fica difícil tirar o espírito do corpo e convencê-lo de que o corpo está morto e que ele tem que ser levado para regiões de recuperação. E olha para um espírito se manifestar aqui na Comunhão Espírita de Brasília com esse detalhe de pedir que todos nós oremos, ele não disse ah, não olhem nada, não acompanhem o noticiário, ele disse orem para que nós que fazemos parte das equipes de socorro consigamos retirar todas as pessoas que estão desencarnando, de todos os lados, porque imagine se os espíritos têm lado, não tem não, ontem você foi um judeu, hoje um malmetano, não, hoje vocês são espíritas, estão pelo menos simpatizantes, mas a verdade é que eles estão com essa enorme dificuldade, porque tem muita gente no mundo que tem interesses de que as coisas não terminem bem, de vender armas para os lados, não importa qual, e aí as coisas vão aumentando e vocês pensam que isso que está acontecendo lá não nos atinge? É claro que sim, porque energia, vibração, pá, sai dali e envolve o mundo inteiro e eu confesso e eu confesso a vocês que às vezes eu olho a cara das pessoas que estão decidindo, ah, vamos resolver, eu não acredito em nada, você olha para a cara do homem, você vê que a cara do homem diz, eu estou fingindo que eu estou querendo encontrar uma solução, nós já fizemos isso em outras vidas, agora é a vez dos que comandam o mundo, mas estão comandando de uma forma atabalhoada e nós precisamos, enfim, solucionar. A coisa está tão difícil que outro dia um jornalista dizia, ah, na época de Alexandre o Grande, eles já brigavam entre si. Poxa, da época de Alexandre o Grande para cá, nós estamos com um problemão na Terra, a gente não consegue tornar a Terra um planeta realmente, não digo nem espiritualizado, mas com uma vibração que importe na direção do nosso semelhante, tenha ele o rótulo ou a origem que tiver. O Chico, uma vez, uma senhora disse para ele, ô Chico, eu tenho uma tristeza tão grande porque eu trabalho, eu frequento o centro e o meu marido não vem de jeito nenhum. Ele fica do lado de fora, Chico, ele não vem. O Chico imediatamente disse a ela, mas ele é um homem bom, minha filha. E ela, ah, ele é um ótimo homem, ele é uma pessoa ótima, mas ele não vem para trabalhar no centro de jeito nenhum. Ah, minha filha, disse o Chico, não se importe. primeiro Deus quer que nós sejamos bons, depois ele quer que a gente acredite em alguma coisa. Portanto, se vem alguém na sua família, alguém ligado a você, que aparentemente não virá te acompanhando, deixa ele lá, porque se ele fizer o bem, tudo estará bem. quando eu tinha 11 anos, eu ficava na porta do estacionamento, não tinha, a comunhão era pequenininha, não tinha jardim, não tinha nada. Eu ficava na porta do estacionamento, ficava dentro do carro do meu pai, a minha mãe já trabalhava na comunhão, desde a época da casa do Barata, lá na W3, e eu, com aquele equilíbrio, dizia para ele assim, eu, se fosse o senhor, não deixava a mamãe frequentar esse lugar. Com 11 aninhos, e passava, com certeza, um anjo torto dizendo, teu dia vai chegar, né? E o papai, com a maior tranquilidade, os pais dele já eram espíritas, desde a década de 30 do século passado, dizia, não, isso faz muito bem para sua mãe, minha mãe só recebia almas suicidas, então imagine a necessidade que ela tinha de trabalhar. Isso faz muito bem para sua mãe, vamos deixar, e nós ficávamos lá fora esperando. O dirigente do grupo da minha mãe chamava-se José Francisco. Que pessoa equilibrada, que pessoa bacana que sabia da necessidade de trabalho da minha mãe e o quanto ela era útil para essas almas que haviam atentado contra si mesmas e precisavam chorar usando um corpo físico. E os homens, quando se manifestavam, ficavam horrorizados. Mas eu estou usando o corpo de uma mulher para falar? O que aconteceu comigo? É assim que as pessoas eram sempre levadas ao mundo espiritual para retomar o seu destino. Não duvidemos que as nossas preces alcançam mesmo as portas do céu e muitas vezes retornam para nós possibilitando a oportunidade de trabalho e de bênção mais para a frente. a mãe de um jovem suicida perguntada pelo filho mais velho o que ela queria fazer no dia de finados. Ela disse, meu filho, eu não quero ir ao cemitério. Eu sou católica, mas eu não quero homenagear o seu irmão no cemitério. O que eu queria mesmo era levar mantimentos para um abrigo de idosos. E o filho, então, a dor do suicídio do irmão ainda era muito recente, disse, então, mãe, vamos organizar tudo e vamos levar juntos essa ajuda e você vai entregar para cada idoso a contribuição e para a cozinha desse abrigo o alimento. E eles convidaram o Chico para ir com eles. Isso em 1960. sentar. O Chico foi e o Chico quietinho assistindo a distribuição que ela estava fazendo em nome do filho. Toda vez que ela pegava um pacote de mantimento, ela orava pedindo pelo filho. Quando tudo acabou e eles vinham voltando para casa, o Chico disse ao rapaz, você sabe, a prece é uma coisa tão extraordinária que quando sua mãe depositava na mão do idoso o que ela tinha trazido para cada um, um fio de luz dourada saía do coração dela e atingia no mundo espiritual o seu irmão, exatamente nesta área do coração. No fundo, naquele dia, ela estava muito mais ligada ao filho suicida do que se tivesse ido até o cemitério. Porque o gesto de carinho e intenção do filho é que a magnetizava e fazia chegar até o rapaz que precisava tanto de ajuda. Por isso, orar é manter a nossa vida mental, psíquica, física e impedir que muita coisa negativa aconteça. Nós precisamos estar preparados para isso. O Chico, entre muitos sobrinhos, tinha um sobrinho chamado Amaury. Este menino era de uma mediunidade desde quando nasceu. E o Chico costumava dizer para a mãe dele, que era irmã de Chico, a Maria. Maria, o Amaury, tem tanto compromisso que sai dos olhos dele o compromisso, a energia. Ele vai precisar trabalhar muito em benefício das almas que sofrem. Mas chegou um dia em que as almas sofredoras para atingir Chico Xavier utilizaram-se do Amaury. o ano era 1959. Este rapaz psicografava lindamente, mas em 59 ele pirou. As almas sofredoras fizeram com que ele perdesse a razão. E ele começou publicamente a dizer às pessoas que o seu tio Chico Xavier era uma fraude. Isso teve uma repercussão impressionante, difícil. E, claro, as almas sofredoras não pretendiam só isso. Pretendiam que o Amaury, que tinha todo um compromisso espiritual, também fracassasse pessoalmente. E ele se tornou alcoólatra. Ele era encontrado pelas ruas da cidade caído, dormindo ou em delírio, porque ninguém conseguia retirá-lo daquela perturbação. Em 1961, ele desencarna. Mas foi um período muito difícil para o Chico, porque, embora a família do Chico morasse em Sabará e o Chico em Uberaba, ficou difícil convencer as pessoas de que tudo aquilo que o sobrinho dizia sobre ele não era verdade. E vocês sabem, quando quem não gosta de nós, seja encarnado ou desencarnado, não gosta mesmo, as almas sofredoras não desistem, não. E o que aconteceu? Em 1980, 19 anos depois da morte do Amaury, a Maria, mãe do Amaury, irmã mais velha de Chico, em 1º de janeiro de 1980, ela, alguns meses, já entrava num processo de perturbação, igualzinho ao filho. No dia 1º de janeiro, sem uma palavra, ela comprou álcool, jogou sobre o próprio corpo, atiou fogo e tirou a própria vida dessa forma tão dolorosa. Viveu três dias e desencarnou. um dia eu vou trazer aqui a carta que o Chico escreveu para toda a família quando a sua irmã cometeu o suicídio. É uma carta maravilhosa, porque ele teve que ocultar de todos a sua dor. A irmã era só três anos mais velha do que ele para confortar a todos, porque a família ficou doida. como que ela fez uma coisa dessa? É absurdo. Mas ele então diz, ela suportou a ausência do filho de todas as maneiras, mas à medida que os outros filhos foram se casando e tendo a própria vida, ela foi entrando num processo de sofrimento e ela não conseguia orar, ela não conseguia ter um minuto de alegria genuína e aí as almas sofridoras foram se assenhorando da sua cabeça para que ela fugisse da vida na terra. Então, às vezes, quando nós vemos a vida do Chico, imaginamos, nossa, que vida maravilhosa, nunca passou um desgosto. Não, a vida dele foi só lutar, foi só perder as pessoas que amava, mas ele nunca se deixou desanimar. eu vou trazer a carta aos pedaços porque vale a pena. Há uma suspeita na doutrina espírita para muitos de que Chico Xavier foi Kardec. Tem gente que acha isso um absurdo, porque Kardec era um tipo e o Chico era feio. Olha, olha as desculpas, porque Kardec era um pedagogo e o Chico não tinha nem o terceiro primário, mas sabe por quê? Porque ele precisou trabalhar com 10 anos de idade numa fábrica de tecidos e ele parou de estudar para poder trabalhar e ajudar dentro de casa. Então, hoje, as pessoas olham, não, não pode ter sido. Olha, eu confesso a vocês que se o Kardec voltou, ele foi Chico Xavier, porque está lá em obras póstumas. Os espíritos dizem que no início do próximo século eu voltarei. O Chico nasceu em 1910. Ah, mas não, ele era muito feio, como se Kardec fosse um povo nilma. Mas a verdade é que se Kardec não era o Chico, Kardec foi fazer outra coisa e não voltou para a Terra, não. Porque imagine a lógica de você criar as obras básicas, trabalhar durante 13 anos, caí duro, morto, de onerisma, e, em 1910, voltar em família misérrima para fazer o que tinha ficado faltando. toda a parte do Evangelho, toda a parte que nós estamos estudando até hoje, porque se eu estivesse falando aqui do livro dos espíritos, vocês já tinham ido lá comer uma coxinha lá fora. Mas o Chico psicografou mais de 400 livros dando a atualidade da doutrina para os nossos corações. Quando nós fazemos o bem, meus amigos, nós arrombamos as portas do céu, seja qual for o bem que nós possamos fazer. Francisco de Assis, na frente da família, tira toda a roupa, fica nu e vai embora, porque ele voltou da cruzada louco, no bom sentido. Ele queria seguir Jesus. E a igreja, naquela época, esquecia de Jesus. E vai, Francisco, para seguir Jesus. Uma vez, ele estava regando as plantas e alguém perguntou, irmão Francisco, se a sua vida tivesse sido outra, qual seria o motivo da sua felicidade? O que o senhor estaria fazendo? E Francisco respondeu, ô meu filho, com sorte, eu estaria molhando as minhas plantas. por isso, não é preciso que a rua toda saiba que você está fazendo coisas boas. O exemplo virá sempre da sua atitude, daquilo que você, na verdade, está transformando portas adentro do seu coração. Não nos esqueçamos disso. há tempos atrás, os espíritos amigos aqui do sábado pediram que eu fizesse uma palestra cujo título seria Tudo é Pensamento. E eu fiquei intrigada, meu Deus, como é que eu vou falar isso? Rodrigo me trazia aqui para o palco e comentava comigo que esta palestra Tudo é Pensamento tem mais de um milhão de acessos. Então, quando os espíritos amigos nos aconselham, dizem coisas, nos incentivam, é porque eles já foram homens que viveram na Terra e querem que nós tenhamos todo aproveitamento possível, porque isso aqui é um estágio e um dia nós vamos retornar à nossa pátria real, mas carregando tudo que nós fizemos. Meus amigos, eu fico pensando que se nós tivermos motivo para reclamar, vamos reclamar muito, e é muito chato reclamar. Você ficar uma pessoa mais velha reclamona é ruim. Eu me lembro que uma vez o Dr. Bezerra de Menezes disse para mim, minha filha, a velhice tem suas lições, sem queixas, tem lágrimas. Então, já viram, né? Eu vejo tanta gente jovem aqui. Desejo que vocês não tenham queixas e nem lágrimas para o futuro, porque estarão sintonizados, arrombando as portas do céu sempre que puder. É claro que ninguém é santo, então chove, depois faz aquele calor absurdo, você tem vontade de sair correndo, mas você mansamente diz, que bom, está calor. Eu moro no sexto andar, deixo tudo escancarado e o ar não entra. É inacreditável uma coisa dessa, mas eu penso, já devo ter vivido no sufoco em outras encarnações. Quando eu cheguei aqui, a Flaviana me disse, faltou luz, eu falei, então nós, meninos de sábado, estamos no conforto. Quem de nós, meninos de sábado, não conhece a sombra, a escuridão? E agora nós estamos fazendo luz. Meus amigos, é impressionante quando nós pensamos que estamos nessa há muito tempo e ainda nos cabe caminhar muito, mas sempre sabendo que se a oração em que pedirmos algo nascer no mais profundo de nós, vamos sim ser ouvidos e vamos poder, uma vez ouvidos, realmente auxiliar. Eu queria pedir a vocês para ceder a palavra para minha irmã Patrícia que vem nos fazer um convite. Um convite necessário e importante para todos nós. Eu vou ceder a palavra para ela chorando. Ela é sete anos mais nova do que eu. Sempre foi metida. Ela queria ir nas festinhas que eu e minha irmã um ano mais nova íamos. E aí meu pai ficava chateado e dizia não vai ninguém. Então, vocês vejam que desenvolver amor por uma irmã que criava problema para você ir para uma festinha é uma tarefa da vida inteira. Mas, hoje, ela é presidente do nosso VAR e ela veio nos fazer esse convite e eu vou sentar ali um minuto e depois eu volto aqui para o o microfone. Boa noite. Não vou me queixar. Não vou me queixar. Mas, vocês devem estar pensando, lá vem ela pedir. Estão certos, eu vim pedir mesmo. Mas, em compensação, depois eu tenho uma notícia bombástica para dar para vocês. Mas, não vou dar antes, porque senão vocês não vão prestar mais atenção no que eu vou pedir. porque a notícia é muito boa. Bom, vocês sabem que o nosso lar abriga 30 crianças em regime de acolhimento e proteção de crianças em vulnerabilidade. Mas, nós também temos outro serviço que é o serviço de hospedagem a crianças que fazem tratamento de saúde no Distrito Federal. O serviço do acolhimento é um serviço que nós temos uma parceria com o GDF. Aí, vocês vão dizer, descansa, está tudo certo. Não é bem assim. O GDF, por exemplo, não nos pagou o mês de outubro. Mas, descansa, Patrícia, não faça queixas. Vamos adiante. A velha chata não serei eu. Mas, o acolhimento de hospedagem, ele não tem ajuda governamental, ele não tem ajuda de nenhuma ONG, de nenhuma embaixada, de nenhuma empresa, nada. Ele é feito com dinheiro dos sócios da nossa instituição e com as doações que vocês mesmos nos dão no dia a dia ou uma vez por mês, e aí depende da regularidade com que vocês podem nos ajudar. Tivemos uma visita maravilhosa do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal que chegou lá e viu que a nossa instituição não estava toda atualizada, porque a coisa vai mudando, a instituição está fazendo 50 anos, as medidas de segurança do passado não são mais as medidas de segurança atuais, graças a Deus até, que a gente está evoluindo nisso. Então, vamos ter que fazer algumas obras para ajustar a questão da segurança dos meninos, de todos eles, até porque nós hospedamos e também protegemos crianças com deficiência não só física, mas mental também. Então, nós temos que ter os caminhos de segurança para fogo e tudo isso sempre muito bem sinalizados e também com espaço necessário para passar cadeira de roda, tudo isso de uma maneira ágil. com isso tudo, eu pensei, como é que eu posso fazer para conseguir uma ajuda? E aí, eu falei, nossa, mas a vida está difícil, está difícil para todo mundo, mas quem é que não tem um amigo que tem um pouquinho mais de dinheiro que a gente? Quem é que não tem um vizinho que você sabe que pode ajudar? Às vezes, alguém conhece o dono de uma loja, o dono de uma empresa que gostaria de ter lá na sua loja eu ajudo o nosso lar ou gostaria de ter o nome dele lá na casa dizendo a empresa tal ajuda esta casa a manter esta casa. Então, a gente pode ter esse tipo de parceria. Outra coisa também que vocês podem ajudar, hoje, a gente está lançando um videozinho de pedido de ajuda para a casa e a gente pode procurar no Facebook e no Instagram do nosso lar que aí vocês vão ter acesso a esses vídeos e podem repostar para os seus amigos, para os seus conhecidos. Vocês podem, por exemplo, eu até anotei aqui o que é que a gente podia fazer. Conhecer um amigo. A gente pode divulgar o próprio serviço do nosso lar. Nós estamos lá todo domingo de manhã de nove a meio dia abertos para visitação. Então, convidem as pessoas a ir lá na instituição visitar e conhecer. Isso é bem legal. Então, esse é o convite. Esse não é o convite. Esse é o pedido que eu tenho. Vocês podem mandar um pix para o nosso lar. Quem tiver uma graninha. Pode ser bem pouquinho. Pode ser muitão. Não tem problema. Está certo? A gente doa o que a gente pode. Além de que, com certeza, toda essa doação vem com o sentimento, com a emoção de vocês. Que é isso que a gente também precisa. Uma energia positiva para as nossas crianças. Mas, depois que eu fiz esse pedido, que eu dei ideias, eu queria ideias de vocês. Quero que vocês nos procurem e digam você já fez isso? Você já fez aquilo? Pode ser que eu já tenha feito. Pode ser que a minha equipe já tenha tido essa ideia e não tenha dado certo. Porém, a gente precisa de ideias novas. porque, às vezes, o dia a dia do nosso lar é um dia a dia que nos absorve tanto que a gente não tem ideia. Às vezes, nós não somos da área da comunicação e tal. Então, a gente precisa de ajuda. E, de repente, vocês vão ser aí os canais de ajuda que nós precisamos. Tá bom? Mas, agora, de presente, eu vou dar a notícia bombástica. Está todo mundo esperando. Nem sei se vocês prestaram atenção direito no que eu falei. mas é o seguinte. Quem aqui conhece o Minuto com Maíse que a gente recebe toda sexta-feira, tem lá no YouTube, que, quando você curte, também ajuda o nosso lar. E esse Minuto com Maíse a gente recebe, às vezes, por áudio no celular, mas ele só vem na sexta-feira. E aí, nosso diretor de comunicação, o Fernando, que é assessor da Maíse, teve a brilhante ideia de que acho que as pessoas poderiam ter o Minuto com Maíse todos os dias, do lado de sua cabeceira, ou, então, poder dar o Minuto com Maíse para quem não tem acesso ou quem não gosta da internet ou do celular. E, no sábado do próximo mês, no primeiro sábado do próximo mês, a Maíse vai estar aqui fazendo o lançamento do livro Minuto com Maíse. E aí, o que acontece? A renda de toda a noite desse próximo sábado de dezembro vai ser para o nosso lar. Então, assim, quem comprar o livro no sábado, no primeiro sábado do mês, com certeza vai estar ajudando o nosso lar. Claro que, depois, vocês podem comprar os livros em outros lugares, muitas livrarias, muitos centros vão ter o livro, inclusive a própria comunhão. mas nessa noite desse dia, eu não sei qual é o dia, acho que é dia 2 de dezembro, é? É 2, né? 2 de dezembro, todo livro que for vendido aqui, todo aquele dinheiro vai para o nosso lar. Então, acho que é uma boa dica de presente de Natal, presente de amigo culto, porque você vai estar presenteando uma pessoa querida e ainda vai estar ajudando nossas crianças, não é? A gente queria agradecer a Maís, que é conselheira da nossa casa, lá do nosso lar, e que concedeu, junto com o Fernando, a gente ter essas mensagens todo dia no livrinho que a gente pode abrir e ganhar aquele recado, tá certo? Queria agradecer o espaço, tanto a comunhão, na presença aí da Flaviana, quanto a Cristina, e agradecer a você por esse espaço e desejar a vocês uma boa noite. Obrigada. Meninos, às vezes acontecem coisas lá no lar que eu digo para a Patrícia que se ela estivesse matando criança, a vida dela ia ser uma maravilha. É inacreditável, eu posso falar, porque eu sou uma naja que se faz de fofa. Ela é fofa, mesmo, eu não sou não. Tem vezes que o GDF leva quatro meses para pagar a ajuda que ele dá para o nosso lar. Se as crianças precisassem disso para comer, elas estavam perdidas, já tinham desencarnado. São duas casas que abrigam mães com crianças com câncer. Uma está fechada porque não há condição de mantê-la aberta. Custa dinheiro. a outra está aberta. E o Fernando, que trabalha comigo há muitos anos, que foi o idealizador do Minutos com Maíse, foi fazer uma espécie de documentário com as mães para depois lançar no YouTube. Gente, é cada história que vocês vão ficar doidos, se arrepiar, porque uma moça contou. Só hoje, quando a minha segunda filha tem câncer, é que eu tive a notícia de que eu tinha lugar para ficar em Brasília e a minha filha podia fazer tratamento no Saracubixec. A outra filha morreu antes de eu saber disso. E aí ela começa a chorar e diz assim, por que não me contaram que existia esse lar? Ela contou que ela viajou mais de 24 horas sem beber água, porque ela saiu de lá sem dinheiro até para beber água, na esperança de que ela ia chegar e ia ser hospedada pelo nosso lar. Gente, eu fico louca com isso. Louca, porque há muita gente que podia ajudar muito e não faz nada. Mas é só nessa vida, porque quando chegar do lado de lá, meus amigos, se preparem, porque vai ficar difícil justificar. E o pessoal amigo comentou comigo, Maíze, você nunca fala do pessoal que te acompanha pelo computador, que te acompanha pelo Instagram. Você nunca dá boa noite para eles. Estou dando agora. gente, eu vou fazer mês que vem 66 anos e 50 de palestra. E não há coisa melhor para comemorar que não seja lançando o Minuto com a Ize com vocês em dezembro. A minha cabeça está de um jeito que ontem, quando eu saí para ir ao shopping, fechei a porta da minha casa, fui para o shopping. Quando eu fui pagar o almoço, eu reparei que a minha chave de casa não estava na minha bolsa. Como eu não dirijo, eu vou de tarde. Gente, eu pensei, ora, devo ter deixado ali no chinês. Falei para a mocinha, deixei minha chave de casa aqui. Está escrito Disney. Disney, para eu lembrar que um dia eu tenho que voltar na Disney. Ela disse, não, só não deixou, não. Eu falei, não tem problema, não. Aí eu já fiquei imaginando nas horas que eu passei lá no terraço shopping que eu ia voltar para casa e chamar o chaveiro. Não. Quando eu chego no meu andar, está a minha chave pendurada na porta, do lado de fora. se eu não tivesse os vizinhos espiritualizados que eu tenho, já era. Então, vocês veem como a minha cabeça está ainda, já envelhecendo, está na cara. Mas, se porventura um dia eu chegar aqui, olhar para a Cristina, olhar para o Anderson, que é nosso amigo menino de sábado de São Paulo, que hoje está aqui com a gente, olhar para vocês com aquele olhar de nunca mais e perguntar como é meu nome mesmo. Vocês, pelo amor, digam, Maíse, YSE. Certo? E, é claro, você que está aí pela internet, você que está aqui conosco, vocês não sabem como vocês são invejados. Vem caravana no que vem do Rio de Janeiro, no interior de São Paulo, porque quer sentar perto de vocês para absorver a comunhão. Meninos, se você não vai ajudar, não tem problema. Eu fico pensando nos pesadelos que você vai ter. Meu Deus do céu! Ainda mais dezembro, o mês em que eu e Jesus nascemos. Eu não quero nada, apenas que você compre um livro para você e um para um amigo. Só isso já vai nos ajudar demais. Não dá para esperar junho do ano que vem e fazer outra festa junina. Eu nem vou dizer aqui quanto que tem sido por mês o dinheiro que falta, porque você vai achar a sua situação tão maravilhosa, que amanhã você vai se endividar ainda mais. Então, vou guardar no silêncio. Mas precisamos de ajuda. Não pense que a comunhão é responsável pelo nosso lar, porque há anos ela não é mais, porque foi opção de uma antiga diretoria da casa ajudar outros lugares. Muito justo, mas sou da época em que a comunhão só tinha o nosso lar para ajudar. E não se pode deixar morrer, fechar a porta de um lar de crianças que sofreram abusos que eu não posso contar para vocês aqui, e que estão abrigadas em nosso lar em segurança, estão comendo melhor que a gente, porque são cinco refeições por dia. Tu está fazendo cinco refeições por dia? Eu, quando acordo, que eu lembro que eu vou ter que comer uma torrada multigrãos e uma fatia de queijo, juro, quase que eu bato na porta do nosso lar e fico por lá. Aliás, de vez em quando eu ameaço. Eu digo, gente, acho que um dia eu venho morar aqui e vou assumir uma casa dessa. O povo já treme, porque aí não vai ter governador, não vai ter ninguém dizendo que não tem recurso. Então, aquele dinheiro foi para onde? Se todo mês aquele dinheiro tem que estar em nosso lar. E, olha, nós temos voz. Eu fico imaginando um monte de lugares onde as pessoas estão passando enormes necessidades e ninguém liga, ninguém se importa. Sabe quando a pessoa vai se importar? quando ela sair do corpo, chegar do lado de lá e for para o abismo. Porque existem abismos no mundo espiritual. E adivinha quem ela vai encontrar na beirada fazendo palestra? Portanto, meus amigos, vamos a isso. Beijo para todo mundo. Para quem assiste pelo computador, para quem tem o sonho de conhecer a comunhão, para quem tem o sonho de conhecer vocês, meninos de sábado. Hoje, a energia que os espíritos amigos responsáveis por essa casa colocaram em cada um de nós é tão impressionante que vamos levantar com cuidado. Porque fomos grandemente beneficiados. E não é por acaso, é para que o bem esteja conosco. Voltamos a palavra a Cristina para que ela possa nos conduzir à oração final. E no primeiro sábado de dezembro vamos estar aqui juntos para dizer que somos felizes porque fazemos os outros felizes. Combinado? Combinado. A Cristina agora vai nos conduzir à prece. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Olha, no dia em que eu desaparecer, sequestrada por pessoas da comunhão que morrem de raiva de vocês me aplaudirem, eu já vou deixar o endereço. Porque eu sei até quem são. Então, pelo amor de Deus, aplaudam vocês mesmos. Porque vocês nos ajudam, nos amparam, estão sempre conosco. Não é, Cristina? Quantas vezes durante a semana por telefone, às vezes desanimados, às vezes com lutas, pensamos em vocês. Pensamos que vocês vão estar sempre esperando por todos nós, os oradores dessa casa, para que ela cresça ainda mais, para que ela possa receber muito mais gente. e tenho certeza que o doutor Bezerra de Menezes, seu livro de Bassanufo e tantos aqui representados pelas forças do bem, nos auxiliaram. Que possamos auxiliar, seja quem for, seja onde for, seja como for. E sei que um dia na Pátria Maior nós entenderemos por que nos encontrávamos, por que estávamos juntos para retomar o nosso destino. A Cristina faz por nós a oração final. Então, agradecemos a presença da nossa irmã Maís, agradecemos a presença da Patrícia, agradecemos a presença do Anderson que está aqui conosco essa noite e principalmente agradecemos a vocês que aqui vieram buscando um pouco de energia, um pouco de sabedoria, um pouco de amor para aquecer os nossos corações. Nesta noite, ao término desse encontro, vamos nos lembrar de Jesus, mas não aquele Jesus austero, vestido com a sua veste branca, mas vamos pensar naquele Jesus que caminha ao nosso lado. que toca os nossos corações. Ouvimos agora o pedido para ajudar essas crianças do nosso lar. Nós vivemos num mundo em que todos precisam dos outros. Crianças são ainda seres em formação que estão necessitando de ajuda. não é possível que não tenhamos um tostão, desculpem, antigo, mas que não tenhamos dez reais para ajudar a causa. Não é pelas crianças, é lembrando desse Jesus que está ao nosso lado, é lembrando desse mestre que nos dá tantas oportunidades na vida, é lembrando que temos casa e comida, é lembrando que temos roupa, é lembrando que podemos comprar os remédios que nós necessitamos. a Jesus. Dá-nos o suficiente conhecimento, tocai o nosso coração para que depois possamos abrir a nossa bolsa e dividir um pouquinho com quem mais precisa. Será que eu preciso de tudo que eu tenho? Será que eu não posso dividir o meu prato? será que eu não posso doar um pouco do que eu tenho em roupa, em sapato? Nós somos todos irmãos, nós precisamos lembrar que nós não crescemos sozinhos, nós precisamos do nosso irmão para ser ajudado. Quem está mais na frente, dê a mão para quem está mais atrás. Esse foi o conselho de Emmanuel. Então, que saiamos daqui envolvidos pela paz de Jesus, aquele Jesus manso, bondoso, que curou o cego, que curou o paralítico, que curou a mulher hemorroíça, e o que somos nós? Nós somos também um daqueles que hoje estamos sofrendo. Então, que Jesus toque o nosso coração, nos torne mais conscientes do nosso dever aqui na Terra. qual é o nosso dever? Qual é o nosso É amar. E a caridade se faz por causa do amor. Que o amor se expanda em nossos corações e que possamos trazer a paz aonde nós formos, onde nós estivermos, que possamos abraçar o nosso irmão e dizer que a paz de Jesus esteja com todos. E assim, meus irmãos, encerramos esta noite com muita paz, com muita esperança e com muita fé. Muito obrigada. Antes de vocês saírem, gostaria de dar um aviso aqui, a pedido aqui da Flaviana, a campanha da sexta de Natal, mais uma vez falando sobre a caridade. Então, a comunhão espírita convida a todos para tornar o Natal de mais de 300 famílias mais felizes. O que doar está escrito lá na frente, quando vocês passarem lá pela porta, tem um cartaz desse aqui. Então, vocês podem ler o que doar. Onde entregar também é na sala do almoxerifado aqui do lado, na sala 34. O prazo da entrega para o material é até o dia 30 de novembro. Gente, vamos pensar naqueles que estão passando fome. É muito triste nós vermos alguém não ter o que comer ou uma mãe dando água com farinha para um filho. Então, por favor, vamos tocar os nossos corações e vamos ajudar essas famílias. São 300 famílias que precisam de ajuda também. Outro aviso é um convite para vocês irem ao showroom de Natal que está sendo organizado aí na frente, bem ao lado ali, ali na frente, na passagem, bem ao lado, de segunda a sábado, das 14h às 19h30. Tem produtos novos de Natal e está muito bonitinho, está muito bem organizado. Então, por favor, dirigam-se lá e ajudem também a comunhão. Nós precisamos ajudar uns aos outros para que nós sejamos ajudados, não é mesmo? Boa noite, muito obrigada, bom final de semana. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual da Comunhão Espírita de Brasília. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que, assim, possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que, nesse momento, desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor, meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor, e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontre, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos, então, a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. e agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus e assim seja. a man r man a man p Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto